Música Foi inaugurada oficialmente na manhã desta quarta-feira a nova sede da Futura Insumos Agrícolas, empresa do Grupo Sementes Estrela. Desde julho deste ano, a empresa já realizava suas atividades no novo espaço, que fica na rua Henrique Salomone 790, a cerca de 500 metros do Parque da AC, no bairro Frinap, em Erechim. O diretor-presidente do Grupo Sementes Estrela, Infraim Fischmann, destaca que a nova estrutura mais ampla e totalmente remodelada foi pensada para atender de forma personalizada a todos, sem perder a essência que há mais de duas décadas é conhecida pelos clientes e parceiros da Futura. É um momento muito importante. Como eu disse, a gente dá o exemplo investindo, tanto em estrutura, mas principalmente nas pessoas. Então, a Futura está consagrando uma sede nova, assim como ampliou todas as outras, mas principalmente para atender melhor ao produtor. E a tecnologia que está vindo cada vez mais rápido, com mais resultados, então a gente também tem que evoluir para poder atender melhor os produtores. A nova sede da Futura Agrícola reafirma o compromisso do Grupo Estrela com o desenvolvimento econômico da cidade e também da região, e principalmente com o produtor rural, buscando assim aumentar a sua produtividade e preservando o meio ambiente. Ela levou um ano, mas o projeto já está há mais tempo. A gente já tinha ideia de unir, porque aqui também foi unido as estruturas e insumos que tinha na semestrela e na Futura. Hoje ficou tudo centralizado na Futura. A Futura, quando eu comprei ela cinco anos atrás, ela tinha 12, 13 funcionários. Hoje tem 45, mas não é só 45 pessoas. As pessoas são muito mais capacitadas, a maioria são agrônomos, técnicos. Então, a gente ajudou a investir muito tecnicamente para poder atender a demanda cada vez mais crescente de uma agricultura mais tecnificada e com muito mais resultado. A Futura Agrícola conta com uma matriz em Erechim e com filiais em Campinas do Sul, Áurea e Ipiranga do Sul, atendendo os 31 municípios da região do Alto Uruguai, com venda de insumos agrícolas e também uma filial em Tupanciretã.